Não fique pensando que vai dar ibope aí, os seguidores da União, faça o bem pra você mesma, Isa. Você não tá na igreja, não tá indo pra igreja, isso aí, eu sei que você tá indo pra igreja, você posta, todo mundo vê, entendeu? Você tá querendo mudar, mas você continua fazendo coisa de errado e não falando pras pessoas que você erra, né? Então, tá pela rede social, todo mundo muda, né? O passado e o que fica e que tá na vida presença, só quem sabe é quem tá por perto. Então, aqui fica meu esclarecimento sobre isso. E eu não tenho nada contra ela, apesar que esse vídeo tá sendo muito difícil de eu falar, do fundo do meu coração, de verdade. Não tenho mais o que perder, entendeu? A amizade acabou e pronto, foi muito difícil no começo. Assim que ela se virou contra mim, minha pessoa e armou uma história que não tinha nem sentido. Ela ter falado aquilo comigo, julgar eu, achando que eu falava de outra pessoa, que ela não gostava com a outra pessoa. Então, enfim, eu quero limpar essa história de vez por todas e que as pessoas me deixem em paz. E tudo que eu quero na minha vida é paz, sabedoria e transparência de mostrar toda a minha versão e minha história de vida e de luta. Porque um dia se eu chegar lá e tiver com essa história, esse peso das minhas costas, eu sempre vou ficar com a consciência pesada. E vocês, Alana, eu queria que você visse de outra forma esse vídeo, que é um esclarecimento, não, vou fazer um vídeo, vou falar de tudo onde eu errei, vou consertar. Tô aqui, viu? Tô aqui, o que você precisar, tô aqui pra aceitar suas desculpas. Eu sei que a gente tem sim que dar a segunda chance e tô aqui de portas abertas se você quiser vir falar comigo. Esclarecer, entendeu? Não é obrigado a gente ter amizade, mas não, é só você vir me pedir desculpa que você sabe que você tá errada, que eu não tô errada a momento algum. Eu posso tá errada de tá expondo, mas é pra mostrar pra todas as pessoas que você não é uma pessoa que o povo pensa. É essencial, pessoas que ainda gostam de você e pessoas que admiram você e não sabem o que você faz pessoalmente com as pessoas que gostam de você e você acha que as pessoas estão perto de você por conta de visualizações e seguidores, entendeu? Então, eu não quero queimar sua imagem, porque sua imagem já é falada, você sabe muito bem de mim. As pessoas que acompanham ao longo dos tempos sabem que não é da agora e eu queria que você fizesse um vídeo do fundo do meu coração, falando toda a sua versão sobre o assunto que eu vou falar aqui. As pessoas vão lá dar força pra ela, né? E dizer, exalana se expõe, fale o seu erro do passado, porque ela não vai falar, gente. Como realmente ela falou. Ah, se você falar alguma coisa, eu não vou dar ibope a você. Ela vê as coisas, gente, como se fosse maldade, entendeu? Maldade é ela que se virou contra mim e queria colocar a facção nas minhas costas pra me ameaçar. E graças a Deus, eu, por onde eu ando, eu tenho um reconhecimento, entendeu? Só não se envolvo. As pessoas me conhecem, né? Pessoas que nesse mundo a gente tem que ter amizades boas que levam a gente pra frente. E amizade também pra defender a gente, como realmente ela tem. Eu só não se envolvo. Ela já é o contrário. E falo com todo mundo, não tenho nada contra ninguém, entendeu? E graças a Deus, as pessoas olhou pra mim, quem tá errado é ela, entendeu? Porque a gente não deve tá se metendo em briga de vocês, não, porque isso é briga de vocês, entendeu? Isso a gente não tem nada a ver, facção não tem nada a ver. Mudou, pô. Você tá no banco e fala. Ah, eu errei nisso, errei com fulano de tal, fulano não sei de quem, errei no meu passado, vou contar. E hoje eu tô mudada, entendeu? Embora que você não queira falar, mas pelo menos ter a lealdade de falar a versão, entendeu? De falar pelo menos o passado, entendeu? E tipo assim, a gente não... Deve a gente tirar a água do fundo do poço pra se lembrar do passado. Mas assim, já que você fala tanto que mudou, e as pessoas que tá ao seu redor, né? Porque vídeo não mostra quem é você, que eu posso estar aqui gravando esse vídeo como uma personagem. Como se estivesse inventando um monte de mentira, entendeu? Igualmente ao que você faz. Você faz a maldade com as pessoas, humilha as pessoas, fala a coisa com as pessoas. E as pessoas que tão por detrás e tão de longe e não tão vendo, acha que você é mil maravilha, entendeu? Porque você não tá se expondo que é pra não queimar mais sua imagem, mais do que já é queimada, entendeu? Porque você não tem a coragem de ser mulher, de enfrentar e dizer... E eu te perreia com a palavra de queimar, que não é queimar. Quem se queima é si própria, é você, entendeu? E eu acho que você deve sim ter um esclarecimento pra os seus seguidores que você teve. Um esclarecimento de você se limpar, entendeu? De você dizer de vez por toda, pra essas pessoas deixarem de caminhar, de deixar essas palavras negativas pra você. Porque eu acho leal você querer mostrar a sua versão de quem você foi, entendeu? Pra deixar bem claro pras pessoas que a Isalana continua ainda bem guardada no meu coração. Não consigo ter raiva dela, tá, gente? Eu não tô fazendo esse vídeo, ah, pra dar uma de boazinha, pra, tipo, na frente das câmeras e pro detrás ela tá metendo o pau nela, entendeu? Problema de quem fala. Meu coração tá seguindo o que eu quero falar e por isso eu vim falar nesse vídeo aqui. E no próximo vídeo eu vou falar sobre outras coisas, entendeu? Que vocês tanto querem saber e também eu quero me livrar de vez por toda desse assunto, entendeu? Que faça bem pra ela, pra ela chegar e falar pra vocês que foi verdade. Porque, provavelmente, ela não vai falar porque ela não vai mudar. Eu só vejo Isalana mudando realmente um dia. Se ela chegar no YouTube e chegar, gente, eu fiz isso, isso e aquilo. Tô arrependida, estou. Entendeu? Porque quando a gente muda, a gente começa a mudar dos erros do passado, entendeu? Pra consertar pra frente. Então, se você traz os erros do passado e querendo mudar ao mesmo tempo, sua vida fica... Fica toda bagunçada, entendeu? Então, ao mesmo tempo ela quer mudar e, ao mesmo tempo, ela tem o erro do passado vindo com ela. Que é ameaçar as pessoas que gostam realmente dela. Então, enfim, no próximo vídeo eu vou falar pra vocês aqui. Tchau.